Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o filme We Plash Um filme dirigido por Damien Chiselle Ele é apenas o segundo filme do diretor É um filme que fala sobre música Ele tem outro primeiro filme que fala sobre jazz também, um trompetista Dessa vez é um filme que fala sobre um baterista Que o sonho dele é ser um grande baterista dos maiores do mundo E ele tem uma missão grande pela frente Que é ser o baterista da Shafter Que é a principal companhia, a orquestra de jazz dos Estados Unidos A principal escola de jazz dos Estados Unidos Então ele vê pela frente um desafio Porque o seu professor, o seu orientador, o maestro Interpretado por J.K. Simons Inclusive foi indicado a o melhor ator coadjuvante Ele ganhou o melhor Globo de Ouro E We Plash está correndo várias categorias Cinco categorias no Oscar Talvez ganhe melhor ator coadjuvante, sim Mas o que eu tenho a dizer sobre We Plash É que é um filme, tranquilamente, um filme com características próprias de Oscar Não é um filme que inova no sentido da linguagem No sentido de um roteiro É um filme que tem um roteiro bastante formulaico Que tem suas nuances, né Que tem suas nuances dentro das fórmulas Mas ele não deixa de ser um filme Previsível no sentido de que elementos A cadência da história Não passa de uma forma muito diferente do tradicional Primeiro ele inicia conhecendo o professor Professor Durão Quase militar Ele lembra muito o general, o sargento do exército Do filme Full Metal Jacket De Stanley Kubrick Talvez tenha sido interpretado como uma inspiração, não sei Que ele tende a puxar demais os seus alunos Através de uma disciplina muito rígida E através do espírito de competitividade muito forte Então esse é o primeiro grande elemento, o grande debate do filme É como o aspirante, a baterista vai conseguir tomar o posto de baterista principal Então é um filme que o professor tenta sempre puxar o máximo dos seus alunos Através de uma maneira que a gente nunca sabe quando ele está sendo satisfeito ou insatisfeito O sorriso dele parece há muitas vezes que vai querer pegar desprevenido o aspirante, a baterista Andrew O primeiro questionamento que surge no filme é Todo o esforço de Andrew, será que vale a pena para chegar onde ele quer chegar? Esse é um questionamento interessante do filme Andrew é um rapaz que não tem amigos Ele tem essa obsessão Por ser o grande baterista dos Estados Unidos Ele é jovem, tem 19 anos apenas E no debate de mesa na família dele Surge esse questionamento Até que ponto vale a pena você abrir mão de tudo que você quer na sua vida Para ser um grande figura Em detrimento da sua vida comum Dos seus amigos, dos seus familiares Até de romance Inclusive tem um breve romance Ele com uma menina que não tem as mesmas aspirações que ele Não quer ser grande E ele parece dicotomicamente ele ser atraído por ela Mas ao mesmo tempo repelido pelo fato de ele não poder dar atenção suficiente Então eles dois parecem que vão ter esse relacionamento Que é mais um elemento formulaico do filme O jovem aspirante que vai entrar Que conhece uma pessoa Que é diferente dele E que de certa forma poderia atrapalhar o caminho Mas de certa forma também ele não delonga muito nesse romance E foca bem mesmo nesse embate entre Andrew e o seu professor Então esse dilema Sobre quanto vale a pena abrir mão para ser um grande músico Ou viver a sua vida De forma Mais desconhecida Só que mais comum Não é muito aprofundado Parece que racionalmente é possível Você defender os dois lados Mas o que vale mesmo É a aptidão de Andrew E ele está São as escolhas dele Parece que o filme mostra que parece que não há um certo e errado E sim as escolhas Ele faz essa escolha porque ele acha mais válido Então o filme não aponta o caminho a ser seguido de forma correta Outro ponto que o filme levanta É a questão do assédio moral Que acontece muito hoje em dia E a forma como existe um mercado de advocacia em torno disso Então depois que acontece um acidente no filme Que era previsível Parecia que ia acontecer mesmo Mas não da forma como aconteceu Mas era também previsível Ele tem que passar por uma sessão Depois desse acidente Ele se esforçou ao máximo e não conseguiu E depois ele entra em embate com o professor E é expulso da banda Então ele é suscitado a entrar com uma ação contra o professor E essa ação tira ele do posto de professor da escola E aí surge um tema interessante que é O que está acontecendo com a modernidade Que as pessoas parecem que tem uma certa obsessão pela obsessão Obsessão pela moderação Que é o que o Zizek fala Que se chama de budismo ocidental Que a gente não pode viver sempre na moderação Mas não abre mão dos nossos prazeres Mas não vive intensamente nada E parece que é isso que a modernidade prega E é isso que o professor é totalmente contra Porque essa moderação inibe o crescimento de outros artistas grandiosos Como ele cita vários exemplos no filme E eles só surgiram porque foram pressionados até o limite máximo Então esse é um debate que surge também Sobre o que está acontecendo com esse excesso de moderação Esse excesso de intervenção estatal Nas escolhas das pessoas É um tema interessante Mas o grande ponto do filme com certeza É o professor Fletcher Interpretado por J.K. Simmons Ele carismático e ao mesmo tempo arrogante E ao mesmo tempo humano Consegue carregar praticamente o filme nas costas O filme é um filme monotemático Praticamente o embate entre Andrew e Fletcher E Fletcher Se J.K. Simmons não fosse um grande ator Talvez o filme não valeria o que ele vale Então essa atitude bastante inesperada dele A gente não sabe o que prever Ele é uma figura enigmática Ao mesmo tempo ele parece que está tratando os seus alunos como objetos Ao mesmo tempo ele parece que tem uma ligação afetiva com eles No exemplo que ele dá É numa cena que ele dá Conta a história de um aluno dele Um prodígio Que faleceu Os olhos cheios de lágrimas Então parece que ele não De certa forma no fundo ele não trata Os seus alunos como objetos Mas ele é uma figura totalmente enigmática E é até o ponto final do filme Em que ele se reencontra com o Andrew E parece propor ele Um... Ambos estão fora do universo da música De alto nível Mas Fletcher propõe a Andrew Participar de uma banda Que ele está montando e um festival E Andrew participa Então parece que naquele momento Parece um reatamento Um reenlace E na verdade Fletcher estava simplesmente Enganando ele de novo Então ele sorri Ele sorri Para que aquela pessoa se abra para ele E ao mesmo tempo ele usa essa brecha Para fazer o que ele quer Então ao mesmo tempo ele é consciente do que faz Ele tem ligações afetivas com as pessoas Mas ele tem de fato um ar de sádico E nesse último embate Que é fantástico O final do filme De certa forma é um... Termina num clímax interessante Porque o filme é todo Toque de três segundos E aí Fletcher fala E ele... Um, dois, três segundos Ele já capta Se está certo Se o compasso está certo Se está errado E no final do filme Finalmente conseguimos escutar uma música Por mais de três segundos E escutamos uma música De forma completa Com... Com... De certa forma A vingança de Fletcher Por Andrew ter denunciado ele No sistema judiciário E ele ter perdido o emprego É a vingança E ao mesmo tempo o Fletcher Ele... O Andrew faz Parece que vai ser humilhado E depois ele retoma Como um grande talento Como um grande prodígio Que o próprio Fletcher queria criar Então é uma parte do filme final Que eles... Ele toca uma música Faz um solo E... De forma surpreendente Extremamente bem executada E ao mesmo tempo que o Fletcher Se sente desafiado E se sente estimulado Pelo fato de... De Andrew não ter baixado a cabeça E ter continuado E ter demonstrado seu talento Então no fundo Fletcher consegue aquilo que ele queria Que era trazer um talento Nato Pra... Pra música Então um filme que tem Vários temas interessantes Talvez não muito bem aprofundados Mas... Um típico filme de Oscar Traz alguns temas Dramas pessoais Do... 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 Do protagonista Temas que é relevantes Contemporâneos Mas ao mesmo tempo Não aprofunda muito É um filme que preza mais Muito mais pela diversão Pela... Pela emoção Que ele cria com Os cortes rápidos de edição Com a música Do que propriamente Com... Um aprofundamento Da história E dos personagens Do drama em si É um filme que diverte Com certeza Não vai ganhar Um... Um prêmio de melhor filme Mas é um filme que Tá lá Né Ele ganhou O Kanye Ganhou Sanders E... Então ele Já tem um mérito aí Mas é um filme que também Não inova No ponto de vista de linguagem Não parece ter a cara De um diretor Né Exceto com uma fotografia Mais intensa Né Com saturações fortes Cores fortes Tons amarelo e verde Mas... Fotografia marcante Mas que até Ao mesmo tempo Cansa um pouco Determinados momentos Então é um filme que Não parece ser muito Do diretor De forma criativa Mas é um filme que diverte Um filme que Pra quem gosta de música Pra quem gosta de... É... De histórias De superação Com certeza É um prato cheio Então é por isso que eu dou Nota 7 A We Plash Um filme divertido Que envolve Mas que não passa De ser... Não deixa de ser mais Um filme de Oscar Pra grandes plateias Ou pra pequenas Mas que não Estejam muito Muito afim de pensar Muito afim de Transformar A experiência De um filme cult É desagradável Então prefere ver um filme Mais divertido Então é isso O We Plash Nota 7 Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau